Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Estão em luta contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, que quer privatizar as emergências de hospitais públicos, como um soldado filho que está aqui do lado. E conseguiu se eliminar para impedir esse processo, que era agora no dia 25 de fevereiro. E o secretário municipal está insistindo em dizer que a partir de abril não tem mais alguns servidores que não são tão impulsados. Consequentemente, os contratos de trabalho foram suspensos e o ônus dessa falta de atendimento público seria das instituições que estão salvaguardando o funcionalismo público. Como isso tem desdobramento e a região é um mandato que vem muito da vida, da enfermagem, era aquela coisa de escolha de sofrer, né? Vir aqui e estar com vocês, que era uma coisa que ela se comprometeu há quase um mês atrás. Ou ir responder a uma demanda, aí essas coisas de sindicalista que a gente é. Eu sou eletricitária de origem, sou trabalhadora de 30 anos. Não dá para não seguir o apelo daquela coisa que realiza. Isso tem a ver com uma parte da discussão que nós vamos ter aqui. Eu primeiro queria saudar a mesa, saudar muito a Inês. A Inês Mandeló é uma feminista e uma parlamentar de excelente cepa. Nós o movimentamos sempre, muito honrados de ver a dirigir a luta das mulheres. Então, independente de filhações partidárias, não há como a mulher feminista e brasileira não reconhecer o apuno que a Inês fez. Eu acho que é uma honra estar aqui. Drica, é essa nova geração de mulheres feministas que enfrentam essa discussão. Como vocês que estão aqui, aqui a juventude, como a doutora, quer dizer, tem uma nova... Nós vivemos a revolução feminista, aquela coisa de sair de casa, de transar sem ter marido. Foi bom demais. Muito bom. Mas apanhamos muito. Eu, pelo menos, apanhava do papai até 20 anos. Porque era danado de dizer que não ia casar, que não, já não sou mais virgem. Aquela confusão da... Vocês têm uma outra tarefa histórica, que é se afirmar na sua integralidade. E aí eu quero deixar clara uma questão aqui. Quando a gente fala da questão de gênero, a gente também fala da subjetividade humana. A gente também fala da religiosidade que muitos preservam e têm. E nós jamais estaríamos desrespeitando isso. Nós, homens e mulheres, muito bom ter um homem na mesa, um jovem representando o movimento escritivo aqui, na universidade. Nós jamais estaremos invadindo isso. Porque isso é do campo do privado, do subjetivo. E isso sempre existirá. Mas, o que a gente está falando é como essa materialidade fundante da organização social determina valores, códigos, comportamentos e legislações. E quanto a isso, nós podemos e devemos conversar. Nós devemos conversar, porque, sem dúvida nenhuma, houve um momento em que a função reprodutiva da mulher, que é aquela de carregar os filhos e as filhas da vida, da reprodução da espécie, e essa é só nossa, né? Nós precisamos da parceria do homem. O homem vai reproduzir até morrer, vai ter, né? Não sei, tanto velhinho aí, com um filho de dois anos. Nós, mulheres, não temos essa capacidade. Eu até acho ótimo. Mas nós estamos carregando aquelas células matrizes que vão, né? E aquele útero que vai responder por parir aquela nova vida humana. E aquele novo trabalhador, porque o mercado precisa de jovens para trabalhar. Ou vocês aqui não são jovens que trabalharão para não substituir. E aí, essa função reprodutiva, ela, durante séculos, foi única e exclusivamente a responsabilidade das férias da espécie. Apesar de nós já estarmos realizando cultura. Mais do que isso, mesmo quando... E aí, meu Deus, é perfeito esse livro, quem não lê deve ler, que é a questão da família, da propriedade. É fundante na organização social. Mas mesmo quando nós já estávamos enquadradas dentro do nosso ambiente familiar e dos nossos maridos, o Napoleão sentiu necessidade de criar uma lei dizendo que filho nascido dentro de um casamento é filho do marido. Porque só recentemente a gente teve exame de DNA, certo? Então era o seguinte, casou não tem papo, pode ser de olho verde. E todo mundo de olho escuro quer filho do marido. Olha como a materialidade, a necessidade de exatamente dar ordem a essa sociedade e se impunha a própria vontade. E naquele momento as pessoas já discutiam genética, certo? Mas era uma definição. Vocês que vão ser futuros jornalistas, trabalhadores de televisão, hoje eu fui em São Paulo, tem uma... Um exemplo muito típico do que é essa questão da minha, né? Um dos representantes do governo, do Irã, e eu não demonizo o governo nenhum, nem defendo, como está sendo defendido pelo Globo, pela Folha, a invasão da Líbia, não defendo. Pelo contrário, acho que nós temos que tomar muito cuidado, né? A gente está lendo hoje que o senhor Obama, que é sem dúvida muito melhor do que os buchos que nós vivemos na vida, está na vida do Brasil e no domingo vai falar aos brasileiros. Ficou me perguntando o seguinte, quando o Sarkozy veio aqui, quando o bucho veio, alguém foi falar aos brasileiros, o que é que os brasileiros têm que falar para o senhor Obama? Quando é que ele vai parar de massacrar Cuba? Não é isso? Quando é que ele vai parar de botar medo americano no corredor da morte? Porque quem está no corredor da morte, assim como no Rio de Janeiro e nas cadeias brasileiras, são negros, são jovens. É isso? É isso?